Meu cadeiro, o da... Os Codacos estão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho Para você que é maior de idade, gosta de cassino e está querendo se aventurar com a gente nas mesas de Black Jack, lhe apresento a Betano. E na Betano você vai encontrar de tudo, Black Jack, Poker, apostas esportivas, slots e muito mais. Então já se cadastra e não esquece de colocar o cupom na RAP para você ganhar um bônus especial. E ainda mais, existe o bônus do bônus que colocando a partir de 100 reais, você ganha 20 reais de apostas grátis dentro do setor de apostas esportivas. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Um monte de marmanjo no servidor brincando de polícia e ladrão. Mas isso que eu estou falando, isso não tem nada a ver com polícia e ladrão. Eu sei, mas aí não tem ninguém, sei lá, véi, é a porra de um jogo de videogame, cara. E isso? É, Vitor. Mãe, nunca tinha interesse em você falando a ver. E os caras ficam nessa loucura, que viagem, pô? Não, 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 cada um. Ô, 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 Vitor. Cada um, cada um, mas é claro, tudo é videogame, mano. Você vai falar do videogame por causa de um monte de margem. Pô, mano, é só games. Vira o games, cara. Porra, muitos games, cara. É teclado e mouse, Vitor. Pô, eu pensei que os meus eram games. Ô, Vitor, agora eu vou falar uma coisa que a gente vai concordar. Isso aí só vai mudar o jogo quando realmente fizer uma cidade, fazer uma cidade que tem a gente que lá vai trabalhar profissionalmente. Irmão, isso aí já está errado, Renício. O NoPixel, velho, ele está bem desse jeito já. O NoPixel, o pessoal curtiu pra caralho, todo mundo está jogando lá, não tem muita reclamação quanto a isso. Ai, quando um jogo demanda, quando um jogo começa a demandar 10 mil regras pra você seguir pra poder jogar, fica diferente. Ah, não, Vitor, mas não tem como controlar, não, viado. É gente demais, velho. É muita doideira, cara. Qual o maior erro de RP? É querer botar regra em GTA. Não, não tem como conseguir, né, pô. Mas aí tem cidades que não tem regra nenhuma. Não dá a ninguém, você não fica vivo, velho. Isso que é bom, pô. Vai, mas é melhor jogar GTA sozinho. Então. O GTA e RP tem que acabar. É, pra mim, eu concordo. E o jovem também. Não, se o jovem acabar, um velho do futuro não existe. É, o mundo acaba. Não, 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 não. Não, a gente já é velho, tem que tomar no cu mesmo. É, né? O problema é o seguinte. Tem solução, tem solução. E qual é a solução, senhor moderador? Quando o menino fizer 14 anos, você pega ele e ele vai prestar serviço comunitário até fazer 22 anos. Eu tô com 12 de novo. Olha o Theos, colocou 350 de banda. Eu só pego isso, cara. Irmão, o bicho só tá acabando. Eu tô entendendo, não. Ele só tá botando 350 de banda ali. Quebra da hora. Quebra pedra. É 25. Fim da Mayfield. Fazer o serviço do exército, sabe? Entendi. E por que ele não faz isso? Não faz uma lixa no exército pra fazer essa parada? Porque não pode botar menino de 14 anos no exército. Então espera, pô. Chegar os 14. Aí quando chega no 18, não quer fazer. Não. Tem que prestar concurso, né, velho? Se você não bota ele no exército, você vai fazer o quê? Merda. Porque é o que jovem faz. Sampa, sampa. Se eu fosse você, eu pedi aí um... Vai jogar GTA. Eu pedi um lanche no aplicativo alimentício e esperava o motoqueiro subir. Vito, Vito, o que você tava fazendo com 15 anos, Vito? Fala pra nós, conta. Uma história de Vito Fernandes com 15 anos. Me masturbando e perdendo... Me masturbando, me afundando em MMORPG e repetindo de anos. Falei, merda. Fazendo merda. Você podia tá pintando meio fio, ajudando véia. Tá ligado? É isso, velho. Fala, mas diz que me ama. Mas o cara, em vez de derrapar em um jogo de videogame, não tá fazendo nada, pô. É melhor tá a mesma coisa, se masturbando, perdendo anos. Eu tô falando sobre acabar com o jovem, não sobre o chantear, enfim. Ah, entendi. Eu, Vito. Eu, Vito. Oi. Tem um vídeo, você fez isso. Do Harry Potter também, eu assisti também, com 15 anos. Será, gameplay, Harry Potter? Tem um vídeo dele na esquerda. Tem um negócio aí, né. Ai, ai. Ela diz que me ama. Ela... Caramba. Mas, ó, velho, essa experiência maravilhosa que você teve, Zalfa, não foi com um servidor específico? Você quer jogar na roda o nome? Foi, mas existem casos mais casos. Em vários servidores, velho, em outros servidores tem a mesma reclamação. Não, mas veja bem. Filha da puta, filha da puta tá em todo lugar, mano. É verdade. Não é? É, ou não é isso? Mas aí você vê... Contando comigo, tem um seis. Eu tinha uma prima que era a sua cara, só que ela morreu, cara. Ô, Merencio, Merencio. É basicamente assim, essas paradas, pô. Tipo assim. Eu crio a puta. Eu crio... Eu crio uma cidade dessa, boto meus coleguinhas, e meus coleguinhas que estão lá, se alguém reclamar pra mim, eu quero nem saber quem é o outro lado lá. Vou punir e pronto, tá ligado? Mas isso daí não é só do GTRP, mano. Isso daí é do ser humano. Mas, Merencio, você tem que entender que o GTA, ele é tipo assim, ele é uma formação de uma história. Ou seja, é que lá, primeiro, leva tempo. Tá ligado? E, basicamente, a maioria desses jogadores de GTA, eles jogam aquilo ali só o dia inteiro. Sim. Ou seja... Tipo o Ark, né? Que você farm, 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 o cara pode ir lá e reidar a sua base. É, exato. Isso aí você entende, né? Você tá se dedicando na criação de conteúdo daquilo ali, a sua comunidade tá envolvida naquilo ali, na historinha daquilo ali, aí chega um idiota gordo lá e fala... E te bane. Foi como... Aí, amiguinho... Aí, te bane. Ó, da onde eu tô tentando enxergar, entender a história, parece que você tá muito chateado de não poder mais jogar, mano. Na época... Não boto, mano. Mas eu posso jogar ainda, mas na época eu fiquei muito chateado com as pessoas que tomaram no cu, velho, porque eram pessoas do bem, velho. Era? Muito bem mesmo. Zanfa, você destruiu carreira de pessoas do bem também, Zanfa. É, é, pô. Não, ninguém. Ninguém. Ninguém do bem. Eu vou... Zanfa, ó. Eu não vou falar nada. Eu vou no seu chat. Oi. Eu vou aí na Cidade Abuso. Ó. Eu vou digitar um nome de uma pessoa que foi prejudicada, que perdeu sua carreira aqui. Fala, fala. Fala de droga? Só deixando nem tudo. Só um pedaço ali, ó. Certo. Aí eu vou te trucar. Eu vou trucar em cima de você. Vamos lá. Você rebate o argumento. Nós dois éramos streamers, certo? Certo. Na época, nós dois também era miudeza também e tudo mais. Não que eu seja grande hoje, mas eu cresci um pouquinho, pelo menos, naquele tempo pra cá. Eu perdi a tribo que leva até o meu nome. As minhas cores, minha identidade visual, tudo, tudo, tudo. O que que ele perdeu? Nada. Se ele quisesse, se ele quisesse, ele tinha continuado fazendo live, porque as bases ficou com ele, a tribo ficou com ele, tudo ficou com ele. Se ele quisesse, ele continuava fazendo live, ele continuava lá mostrando a tribo, ele continuava fazendo conteúdo. Ele tava tudo na mão dele. Ele não quis, por quê? Porque o hate da comunidade era monstruoso em cima dele, porque ele sabe, todo mundo sabia que ele fez merda. Ele fala que é todo mundo zanfominion, mas ele que quis parar, velho. Porque ele sabia que tava errado. Foi, né? Foi. Eu confio em você, Zanfão. Então pronto. Se ele quiser... E ele faz live, eu acho que até hoje. Faz, né? Só que o problema é que ele foi jogar de horde, né? Aí não quer crescer, né, meu irmão? Ô, Zanfão. Zanfão. Caralho, o tamanho é foda. Mas posso pedir um negócio pra você, velho? Aquele negócio aqui não. Quem faz? Não, não. Arruma aí, pô, na tua agenda aí do teu dia-a-dia aí, pô. Duas horinhas pra você voltar com o mendigo lá, velho. Quem que era o mendigo, velho? Grulho. O RP lá de mendigo, pô. Tu ficava... Caralho, eu fiz RP de mendigo uma vez só, velho. A gente tá falando bem ou mal do RP, mano? É, agora eu não tô entendendo mais. Eu confuso pra caralho, velho. Que hora pra outra eu tava falando mal. Depois tá falando bem, não sei o quê. É, ué, ué, caralho. Eu defendo o mundo, velho. Eu vou entrar com o terceiro, um menino. Eita porra, o dinheiro, corno. Rian. Começa geralmente às 19, meu gay. Terce e quinta, às 19. Obrigado pelo seu donate, velho. Eu vou definir o RP da melhor forma possível. RP é igual o Brasil, velho. É muito bom. Mas se você pegar administração, é uma merda. É uma merda. É cada um mesmo. Ou 15. Cada um mesmo. Ou 15. Você tirou essas palavras na minha boca, velho. Porra, querido, velho. Porra, querido, querido. Tudo bem? Tá, porra, querido. Bom. Eu tô com a frente de matar esse quezinho de gaveta. As pessoas são boas. O rolê é legal. O clima é bom. Por que você tá tão doido assim, Renilson, em RP? Oi? Por que você é tão doido assim? O Renilson é fã de RP, cara. O Renilson, faz um favor. Eu vou te indicar um RP de fuder. Se chama Usurpadora. Passou na televisão. É a mesma coisa que eles fazem lá, só que de boa qualidade. Não. O Renilson, faz um favor. Meu negócio é supor. Caralho, você matou a palha. É novelinha feita de adolescente para adolescente. O Zampa defende RP, porque ele começou a namorar por causa de RP. O Zampa não tá aí. Tá não? Não, ele saiu. Porra, o Zampa, tira ele. Mãe, mãe. Estou namorando um travesti. O Zampa, você não tem jogado, você deu uma fodida federal nos Amiga. Eu só vejo o Gamble do Gamble. É o Gamble do Gamble. Eu só vejo o Gamble poder de ganhar dinheiro com essa situação, pô. Mas até aí, o grande potencial de ganhar dinheiro, até o Lucas Neto tem, né, meu amigo? Fazendo o mesmo tipo de conteúdo para o mesmo tipo de público. É, pô. Eu até brigaria, mas eu tô no medo da porra de pedir vir um centro. Como melhorar, tá ligado? Teria 17. Vitor, você teria 16 de qualquer jeito. Eu tenho que arrumar, Jô Chico. Alguma forma de ganhar dinheiro para poder vir gastar aqui no cassino, pô. Renilson. Na real, Renilson. A Vitor fazendo novela era melhor que a RP, pô. E dá para você fazer um dinheiro aí para você apostar no cassino, pô. Você bota um silicone na massa, vai ter uns caras querendo um silicone. Pô, tranquilo. Mas, ô Renilson. Senhor. Caga na cabeça, caga na cabeça, pô. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cara. O cara puxou, tá vendo aí por que eu não joguei essa? Amigo. O cara tá com sataná no fogo, com o peixe de gaveta, pô. Rapaz, o tanto de carta que esse homem puxou, véi. É, o herói é cassino. Monstro de cassino, né? É. Menino, nunca vi nenhum negócio desse, não. A carta, ele vê, ele puxa, a carta acerta, a sequência dele. Mas o negócio, o Renilson é... Vai tu comprar seis cartas para tu ver se faz vídeo. O RP é uma mistura de Big Brother com novela. Esse aqui é o negócio. É bom pra caralho, né? Fica até emocionante. Nossa, é super. É. Ai, eu prefiro ler um livro, meu. Mas, Renilson, você sabe que o povo gosta é disso, véi. O povo gosta é disso. Vitor, vai. Chuta o bolo, vai. Pois é, você gosta de RP, Zan, porque você começou a namorar por causa do RP. Ei, eu. Foi não, foi não. É que é mentira. Vai dizer, vai negar agora. Ah, então agora, então eu devia odiar o RP, né? Não, mas peraí. O que você viveu foi bom. Calma lá, calma lá. Calma lá. Não cuspa no prato, não. Que cuspa, que cuspa prato, o quê? Não, 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 não. Vai, vai. Que que é isso? É? Que que é isso? Não tem nada. Rapaz, o André tá com 10 vitórias, pô, o André. Menino, peraí, vai cachorrar o André? É. Já cachorrou, já. Já cachorrou pra caralho. Não aparece, hein? Nem a coisa que desaparece, André. Boa, velho, tá aqui tremendo. Eu saia da mesa, vou pegar esse teu lugar aí. Dez seguida já era, mano. Agora deu a mão pra desistir. Agora deu o doido. Vamos lá, gente continuar com a lavagem de roupa suja aí, por gentileiro? Eu gosto disso, pô. Vamos continuar isso. Só tem uns amigos aqui, Zanfa. Fica tranquilo. O importante é que... Porra, a IP é foda, é o Big Brother, videogame, administração. É engraçado, é engraçado. Não, eu imagino, eu imagino que deva ser. É engraçado pra caralho. Ué, mas vocês estão percebendo que isso daqui tá virando um pouco assim, ó, gente. Novela, Big Brother, pá, a gente falando da namorada que ele arrumou jogando o joguinho de pixel, pá. É entretenimento que o povo gosta, porra. É isso, né? Você entendeu, Tomé, por que a novela é melhor que o RP? Porque a atuação é melhor. A nossa atuação tá sendo melhor que a da RP, pô. Rendeu pra alguém, né? É, não, eu, toda vez quando eu vejo RP, abre uma live e vejo RP. Já fico, ó, ó, já chegou. Eu não sei vocês, mas nessa conversa da gente aqui, eu contei uns quatro clipes fora de contexto que a gente pode upar no YouTube e pegar um dinheiro do caralho. Ah, então eu vou fazer... Me ensina isso aí, então, tô precisando. Boa noite. Boa noite, patrinho. Boa noite. O problema, o problema aí, ó, Chico, sabe qual é? É, o corte sai errado, então a gente vai parar atrás das grades, velho. Alguém reparou que o André tá com 11 vitórias seguidas? 11 vitórias. Deixa o cara, velho. André, multi a live, André. Meu Deus. Zepa, reparou que o Walter ganhou uma trinca? Não, o Walter eu não tô ligando, não. Agora 11 em seguida, mano. Olha o que ganha isso, velho. Daqui a pouco vai ter barra de roubagem ali nas vitórias do menino, velho. Calma aí, pô. Não, é porque vocês tão esquecendo que no meio dessas 11, o cara aí já fez 21 duas vezes, aquela 21 que ele buscou. E o André ganhou mesmo assim, velho. Não, não, ele vai embora. É o cachorro, velho. Eu vou apostar no André ainda, 5 contas? Não, não, precisa. Ele precisa, pô. Não, deve ser, pô. O RP de todo mundo deve ser bom. Eu falo assim. É o gerente limpa, mano. Olha, é o gerente limpa. Humildade, hein, pô. É, humildade. Ô, quem tem essa porra desse negocinho, sabe que essa merda é o limpa porra nenhuma? Isso aí só espalha a sujeira. Não, isso daí, tira o pelinho do cachorro. Tira nada. Tira, porra. Tira, porra. Tira, tira. Ô, Theos aí, joga no top para ler videogame, hein? Tira pelo de gato. Obrigado, Maria. Ele morre, velho. Pelo de gato. Gato é o inferno. Eu não sei como fica a pele colada. Eu limpei a bunda a ver com o negócio desse, mas eu comecei com a parte que ela estava segurando. André, estão olhando para você, André. Tira, cuidado. O mec lá está crepou ali atrás. Você passou cola no cu? Oi? Oi? Não, foi com a parte que ela estava segurando, Zona. Foi com a parte branca, não. Eita. Mas aí você usou de outro jeito, né, velho? Vitor, um forrozinho aí. Vai, Vitor, um forrozinho. Vou ter que tocar um forró para a galera ficar mais tranquila aqui. É melhor. Vai. Todo mundo. Não travesti. Eita, Zona. Onde vai que tu faz isso aí, Zona? 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 Onde vai que eu morrer no coração, né, Zona? Fala para aí. E o pior que eu estava beijando na boca de travesti já, você ainda estava chupando o dedo. Você já estava chupando outra coisa, né, velho? Já está chupando outra coisa. Caralho, mereceu os backflops aí? Eu não sei, mas Zona, olha o André lá, mano. Olha para o André, olha para o André, não olha para mim, não. Ô, Zona, mas essa bagunça aí foi de graça ou foi de graça? Você está ganhando quatro seguidas aí, Manoel. Mas o negócio do Merim é que eu estou apostando nele, então não posso olhar para ele, não. Zona, 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 foi. Essa bagunça aí foi de graça ou foi? Que eu não sei, nem sei quando é que os caras gravaram esses áudios, velho. Devia ter algum contexto. Meu Deus! Prontado. Qual o que você fez, Zona? O que você fez, Zona? Eu ganhei com o Merim. Caralho, André, está na sequência da pô. Para foder o André tem que fazer 21 na mesa. Vou dar um na mão. O André está falando o barroquio de você, meu Fernando, não. Está vendo aí? Você vai sair para jogar, pô? Ele ganhou 11, ele vai sair para caralho. Mas depois que ele ganhou 11, a hora de sair é agora, velho. Que isso? Virou fazendeiro, virou fazendeiro, velho. Que isso, garoto? Aí sim, porra. Ele não ganhou uma sequência, eu não ganho um negócio. Zona, olha isso. Eu estou vendo, eu estou com você, velho. Que graça. É o Taca Pet aí, meu irmão. Ele só bota em uma na terra. Estopa, tudo bom, cara? Dois meses, que diabo. Valeu, Estopa, estamos juntos dois meses aí, amigo. Valeu. Obrigadão, Estopa. Estamos juntos, meu parceiro. Ai, caralho, vazou, vazou para a porra, desculpa. Cara, que falta de respeito. Parece até uma live de GTRP, mano. Não, ninguém respeita ninguém. É porque... É porque... Calma. Eu vou falar para a de mim, hein, mano. GTRP é o novo Tinder, rapaz? Putz. Aí acertou na ferida, hein. Aí bateu na ferida, golpe baixo. O homem direto, a laburda. Meu pai. Eu nem estava nesse muvuco, velho. Eu estava de boa lá na minha. A pessoa surgiu, velho. Acabou aí, mano. Cara, você estava tão de boa que você estava um dia em sua casa do nada e você apareceu em São Paulo, ó. Não. Cara, não vamos voltar. Não vamos voltar essas coisas, não. Pelo amor de Deus, vamos deixar o negócio. Vamos cocacinar, pô. Não, eu não comecei nada, não. É. Sempre você, Vitor. Vamos seguir, gente. Vamos seguir, pô. Vamos jogar videogame, pô. Tem amigo aqui. Tem peixe, tá? Ninguém nunca mais viu a pessoa, velho. Ei, Vitor. O problema só com a Apple é, pô. O cara vai olhar aqui para o cassino aqui, pô. O cara vai puxando só 21, pô. E o André ali se fodendo? A pessoa até desapareceu. Vamos deixar. Não, mas pois é, pô. Vamos ficar tranquilos aqui. Só os amigos. Porque essa pessoa que era para desaparecer, Zanfair, era o Vitor. Então. Se me acusarem de homicídio, é capaz que eu pego uma jaula, viu? Porque sumiu. Oxi, então olha agora. Meu Deus. Sacou, Zanfair. Você está dando um good bye, Zanfair, eu estou começando a desconfiar de vocês, Zanfair. Nossa, deixa eu contar uma boa para vocês, velho. A boa. A enfermeira maluca que morava aqui no meu prédio foi embora ontem. Eita. E aí, eu vi ela saindo com dois sacão preto gigantesco da casa dela. E o mau cheiro sumiu, velho. Aham. Pode aguardar nos noticiários. Vai sair notícia que morreu muita gente no Uberlândia e essa mulher matava aqui dentro do meu filho. Mas, Zanfair, se ele não tiver uma fábrica de farofa, não vai dar em nada. Deve aparecer na história daquele canibal lá, hein, mano? O canibal fazia farofa com os caras. E não vender farofa, Zanfair, pra mim não importa nada, Zanfair. Oh, Zanfair. Ele tá com o filho dele, velho. Ele tá com o filho dele, que pena. Oh, Zanfair, Zanfair. Zanfair, 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 Zanfair. Quem der, eu tivesse dado um carinho, velho. A mulher falou, vou comprar um cigarro. Foi embora e eu nunca mais vi, velho. Não, bateu. Caralho, Zanfair. É o primeiro caso de um cara que não é abandonado pelo pai, pô. Eu pedi uma dor no coração do Zanfair contando essa história aí, cara. Não, foi foda, velho. Mas eu acho que até eu consome o meu chifre aqui agora, velho. Mas foi foda, velho. Foi foda mesmo, mas já também. Foi tudo por causa daquela camisa da fila, Zanfair. Não vou mentir, não. Foi por causa daquela merda, aquela camisa. Boa noite. Ah, meu Deus. Queima, velho. Porque a vida já não tá fácil. Tava bom pra caralho. Tava divertido. Ambiente bom. O que é isso aí, velho? Aí, ó. O que é isso aí, velho? Eu pensei que ele ia fazer alto 21 daquele, né? Eu também tava com medo. Mano, foi só o cachorro chegar. O cara abriu 63 cartas, velho. Ao mesmo tempo, cachorro aí, Zanfair. Mas ele meteu 26 aí, né? Agora sou eu e você, meu gostoso. Edson Bachs Jr. Melhor meu 75º mês. Tamo junto, velho. Tamo no cu. Deu com ele, aproveita que ele tá carente, filho da puta. Aí, cachorro. Aí, tu se arrombou, né? É, agora tu... Eu errobo eu botar pra ele, ô, merendo. Um motivo, mano. Um 13. E aí? Dois acabou no deck, velho. Uma coisa eu tenho que lhe dizer, velho. Ô, Vitor, pede, Vitor. Eu perdi menos. Cara, eu vou beber 300 reais, foi o que eu fico com a sua fortuna. Tá vendo aí? Vai foda-se. Começou. Cara, eu nem sabia que tava rolando uma fofosa. Isso, Vitor, boa. É, só tô com tudo duro aí. Agora o André, pô, 12 seguidas, pô. Mas, ô, Alex, só uma dúvida aqui. Quem chamou você mesmo pra estragar a porra da mesa? O Vitor me fez uma ligação aqui, pô, me convidando. Vem aqui, o Vitor, hein? Vem, 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 vem. Eu quero ver se ele vai negar. Vem, sim. Sou testemunha. Opa, tem nem de gel, mas você é testemunha que tá meio tostrado, filho de rapariga. O que é? Ih, pô. Obrigado, Vitor. Olha, eu tô fora dessa conversa aí, viu? Eu fui convidado aqui, eu não tenho nada a ver com esse canal, viu? Fico só claro. Vida da puta. Oi. Cadê os amigos, pô? Eu queria te dizer de antemão aqui, caso haja processo, que eu tenho muito material guardado do réu. Se precisar, posso delar o mesmo, tá? Eita. Meu Deus do céu, velho. Isso se chama segurança, Tomé. Vindo aí, velho. Obrigado, vou precisar, viu? Tô deixando terminar a obra lá, velho. Mas pera aí, pô. Cadê os amigos, Pato? Cadê aquela amizade que a gente tinha? Os amigos, os amigos. Eu quero que você me leve pra obra, pra estourar um tijolo, oito furos na sua cara. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Não sei que tinha amigo aqui, velho. É uma amizade. É, essa amizade aqui tá bem fodendo. De novo, vai te fuder. Eu pego um 10, hein, bebezinho? Tá vendo aí, velho? Ô, Pato, tu fica defendendo essa porra, meu irmão. Vai tomando, leva essa porra pra casa, que criança merda aí. A gente é brother. A gente é brother, Pato. A churra é brother. É. Brother demais. É, brother aí. A churra vai viva o Maceió. Relaxa aí, pô. Não, não. Eu não vou nem te avisar. Não sei quem me vacinar, pô. Não vou te avisar nem mais. Ah, entendi. Meu Deus, não é possível ver com esse cara, velho. Não, o cachorro chegou, acabou, velho. O cachorro chegou, acabou. A mesa já tava complicada. O cachorro chegou, acabou a mesa. Eu vou fazer a ligação aqui, velho. Eu vou ter ele pra tomar banho. É o pet shop, não pera. Aqui tem peixe, tá? É o pet shop, não pera? Já foi. É isso. Ele nunca me deu a cena. Mano, o cara tem um mãozinho de cemitério, é um queixinho de gaveta, vontade de matar ele no murro. Calma. Rapaz, o Zanfro tá ganhando duas vezes. Se eu ficar, ele tá 21. Se eu pedir, ele vai 21. Pida não. Tem dois, deixa ele buscar. Ele vai brigar, ele vai brigar. Ele vai conseguir. Vou pegar uma briga perdida já, Meryl. O problema é esse, é que o seu 20 aí tá arriscado. O meu é o dequidinho da gata, velho. Também, nós também. Nós tá de Murgelow, velho. Deixa eu pegar esse maluco aqui no Magic, mano. Dá tanta porrada nele. Vou pegar esse cara no Banjo de Campeões. A gente vai brigar na boca dele, se eu não ir pelo cabelo, eu quero ver. Esse teu já perdeu tanto dinheiro, e o coaba não para nada. Aí, ó. Não, 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 não. Três. Que porra é essa, velho? Não pode ser um negócio desse não, mano. E aí, vocês vão ficar aqui até quando, hein? Meu último Murgelow, hein? Vamos jogar. Caralho. Já deu a hora desse queixo. Quem perdeu, ó. Quem fodeu a mesa foi o Telvo. Que pediu a casa. Não, foi o cachorro. E você que dá acesso pra ele. Eu cheguei a mesa não. Você sim. Você que dá acesso pra ele. Ah, me fudi já. Já me fudi. Já tomei no cu. A lateral. Olha, o cara pegou a... Você fodeu que ele postou do lado errado. Tomou no cu? Ele sempre apostou do lado. Tome no cu, Del. Tome no cu. Ele simplesmente fodeu a mesa, pô. Ele pediu a casa, porque eu não tinha que pedir, velho. Por quê? Herb, deixa o menino jogar, velho. E toda vez que ele pede com a porra que não precisa, o cara faz 21. As duas últimas vezes foi ele que pediu a porra do Undead que não precisava. Nesse caso, tome no cu, Telso. Instante ali, instante. Filha da puta. Ai, eu tenho dormido. Eu tenho dormido. Vou pedir carne. Eu tenho dormido. Enquanto na rua, na encruzilhada, meu irmão, tanto afacado na tua escorta, tu vai ver nem tão de vez. Que isso, Kerbio? É, isso, Kerbio. Kerbio, calma. Kerbio, falando isso, a gente acredita. Ele é carinhoso, pera. Calma. Sei nada. Que isso? Eu falando isso com uma peruca rosa, dá pra ter maior confiança que eu vou fazer isso mesmo. Kerbio vai levar a minha foto do morro e botar no micro-ondas, né? Pô, quatro pneuzinhos grandes. Ou então, um de trator, né, velho? Só pra ser amigo. Vem com os pneus a ele aí, velho. Vem com os pneus a ele aí, velho. Tá em promoção. Véi, eu vou ter que ir de refil já já, velho. Do jeito que tá aqui. Já, já. E ele não explode, não? Como é que é? Não, parece que o limite é 21. É. E a ureia dele é diferente, né? Perceberam isso? Ela é meio colada com o cubo, né? É. É como se ela quisesse crescer, tem mais uma parte do cubo e não queria deixar. Cara, volta aqui, volta aqui. Mas eu tava ganhando dinheiro, nós tava conversando, se divertindo, velho. O clima ficou tenso de repente, velho. Falando de fofoca e tal, velho. É, é, é. É, 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 é RP e tal. Desculpa, desculpa. A mesoltei. Cadê a mesoltei? Minha vovão não ia dessa aí, velho. Agora tá apostando 25 reais. É, não, o negócio tá feio. Americana me levou um negócio aí. Cara, o que que tá acontecendo, velho? O cara só tá puxando 21, velho. Aí, ó. O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? É. O Magão. Você vai se fazer desentendido, mano. Olha lá. Ele é, ele é o... Nossa, tem a cara de rapariga. Ah, de novo, ó. Não, não, agora não foi, não. Uma vez, né? Ganhar uma, ganhar uma aqui é foda, né? É bom demais. Ganhar uma aqui é um terror. Ele ficou...